Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já aqui, devido às circunstâncias, nós vamos ter uma aula aqui pelo Zoom, eu quero falar um pouquinho com vocês, como a gente já sempre falou, todo mundo sabe, os números eles estão assim em toda parte, seja na hora que você marcou o despertador para se levantar, na quantidade de biscoitos que você enviou para o seu filho, para a sua filha, na metragem de tecido que tem na sua camiseta, contém na porcentagem da sua renda separada para os seus estudos, assim por diante, contém o que? Números, entretanto, né gente, deve-se ter muito cuidado para trabalhar a construção de número, a construção de numeral e a construção de algarismo. Eu quero aqui com vocês conceituar número, tá bom gente? Quando nós contamos, quando nós ordenamos, quando nós medimos, a ideia que nos vem à mente é a ideia de quantidade, tá? Então, nesse caso, quando nós contamos as bolinhas de gude que estão num potinho, nós enumeramos nosso lugar na fila de espera do caixa do supermercado ou medimos o peso da, sei lá, da nossa mala lá no aeroporto, nós estamos trabalhando aí com a ideia de quantidade e isso é número, tá? Então, olha só, numeral, nada mais é que toda a representação de um número, podendo ser escrito, falado ou até mesmo indicada, ou seja, gente, é a palavra que indica o número ou a posição. Por exemplo, nós temos uma tabela de numerais, os cardinais, quais seriam eles? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, os multiplicativos, né? Os numerais multiplicativos são, por exemplo, dobro, duplo, triplo, tríplice, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e aí vai. E nós temos também os fracionários, né? Meio, terço, quarto, quinto, sexto e assim por diante, tá, pessoal? Então, olha só, algarismo, nós vemos numerais, né? Agora, algarismo, ele é todo símbolo numérico que a gente usa para formar os numerais escritos. Nós temos dez algarismos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e usamos o zero. E a partir desses algarismos, qualquer número é formado, tá? Para o Piaget que nós vimos, né? A criança, ela necessita ser avaliada no seu desenvolvimento psicogenético. De modo a quê, gente? Vamos lembrar? De modo a averiguar aí suas construções de acordo com os períodos de desenvolvimento. Agora, a construção do número, ela vai se iniciar quando, gente? Ela se inicia na educação infantil, através aí das noções de pertinência, inclusão, intersecção, classificação, seriação e conservação, tá, gente? E ela vai ocorrer paralelamente ao desenvolvimento da própria lógica. E tem algo muito importante que vocês não podem esquecer. A não compreensão do número é um dos principais motivos para as dificuldades matemáticas apresentadas pelas crianças nas séries iniciais. Então, a criança começa a apresentar dificuldade, o que está acontecendo com ela? Muito provável a não compreensão do número, tá? É um dos principais fatores aí que a gente tem. Aí, vamos pensar assim, o que a gente pode usar para ajudar essa criança? Então, os blocos lógicos, por exemplo. Os blocos lógicos, eles são muito eficientes para fazer com que a criança exercite a lógica. E aí, com isso, ela vai progredir no desenvolvimento do raciocínio abstrato, tá? Se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, o húngaro Zoltan, acho que é Paul Dienes, tá? Eles foram criados pelo Zoltan na década de 50. E Zoltan, ele era um matemático, tá? Então, ele criou os blocos lógicos para ajudar nesse desenvolvimento, nessa construção aí. Então, olha só, gente, uma caixa de blocos lógicos, ela é formada por 48 blocos geométricos. Eles possuem quatro formas, que são o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. E ele vem nas cores azul, vermelho e amarelo. Então, olha só, são quatro formas, três cores e são duas espessuras, né? Como a gente diria, tamanhos. Tem o pequeno e tem o grande. Tamanhos, né? Pequeno e grande e as espessuras, que nós temos a fina e a grossa. Com isso, gente, os blocos lógicos, eles são muito utilizados para averiguação do nível psicogenético em que a criança se encontra, tá? No jogo livre, que é aquele que a gente chama de inicial, é importante deixar que as crianças brinquem livremente com os blocos, tá? Com esse material. Pra quê? Pra que eles possam explorar ao máximo, gente, né? O material, se apropriar da parte física desse material. E com isso, o que acontece? Ele estabelece comparações com os outros. Então, ele vai montar figuras se valendo da percepção, das formas, das cores, das espessuras, do tamanho, identificando as semelhanças e as diferenças, reconhecendo as peças, nomeando as peças, tá? Só que tem uma coisa. No jogo com regras, é muito importante, antes de qualquer coisa, a conversa em roda. É que tem que ter com os alunos, né? Por quê? Porque nós, professores, a gente tem que constatar se as crianças já anotaram os atributos de cada peça do bloco lógico, tá? O jogo, ele tem que ser planejado pra conduzir a formação do conceito que a gente quer que forme na criança, tá bom? E aí, gente, ó, só com blocos lógicos, tá? Tem muita coisa que dá pra ser feita com eles. Tem, que eu lembro de ter feito muito, né, com as crianças, o jogo da adivinhação. Então, nesse jogo, o conteúdo, o objeto de conhecimento que a gente trabalha com as crianças são a percepção tátil, cores, formas, tamanhos, espessura, né? Então, o que a gente faz? Que eu lembro que eu fazia muito, né? Dividia os alunos em vários grupos, colocava os blocos lógicos numa caixa no centro da sala, fechada com uma tampa, né? E nessa caixa tinha um buraquinho que só passava a mão da criança. Então, de cada grupo, um aluninho vai até a caixa na sua vez, ele coloca a mão, ele adivinha o que tá sendo pedido. Ele tem que tentar adivinhar a cor, a forma é bem fácil pelo tato, né, a espessura. Se acertar, a criança leva a pecinha pro grupo, tá? Marcando pontos. Se errar, ele recoloca o objeto na caixa e ao final de todas as rodadas combinadas, a gente vai proceder a contagem de cada grupo, comparando as quantidades. E, é assim, a pontuação, você que vai determinar de acordo com o nível da sala. Podem valer mais, pode valer menos, tá bom, gente? Outra coisa, um outro jogo que eu tô lembrando aqui, era o montando torres, tá? O material, óbvio, os blocos lógicos e que conteúdo que a gente trabalhava, gente? Com blocos lógicos, cor, forma, espessura, percepção visual, atenção, coordenação motora, vai entrar em todos, tá? Então, o que que acontecia? Os alunos, eles construíam uma torre de modo que a peça de cima, ela tem que ter três características diferentes da de baixo. Percebe? Então, por exemplo, se eu coloquei um quadrado, eu preciso que a de cima tenha três características. Então, eu coloquei um quadrado grosso vermelho. Então, tem que ter três características diferentes. Por exemplo, eu vou pôr um triângulo vermelho, pode ser vermelho igual, mas pequeno, porque o outro é grande, e fino, porque o outro é largo. Então, contendo três características diferentes, tá? A gente vai trabalhando. Uma outra atividade é o que a gente chama de pipa, tá? Então, a gente vai precisar dos blocos lógicos do caderno de lápis. Então, a gente desenvolve a noção de cor, forma, espessura, tamanho, quantidade, né? O que a gente faz? O professor, ele trabalha com a motivação das crianças, perguntando, primeiro, gente, vocês sabem o que é uma pipa? Vocês já viram uma pipa voando com o rabo, né? Bem, aí eles vão até consertar, vão falar que é a rabiola. Aí você vai falar assim, é, tá, aquele rabo comprido, colorido. Com os blocos, a gente pode construir rabos de pipa, muito bonitos, tá bom? Então, o aluno pega um bloco na caixa, ele fala tudo que ele sabe sobre aquele bloco, e aí ele vai colocar sobre o rabinho da pipa, né? Desenhado pela professora. Isso vai formar, gente, uma sequência longa, muito longa, no chão da sala, porque cada criança vai pegar um bloco, então vai ficar longa, tá? E aí a criança tem que proceder o registro dessa atividade, desenhando as peças, colorindo e descrevendo cada peça que usou pra fazer, né, esse rabo da pipa aí, tá bom? Tô lembrando agora de um, não me lembro o nome, eu vou dar um nome agora, vou chamar de jogo da quantidade, tá? Então, eu lembro que a gente usava os bloquinhos lógicos, tinha um dado e tinha pininhos coloridos. E aí, óbvio, o que a gente trabalha? Qual é o objeto de conhecimento? Noção de cores, quantidade, as formas geométricas, a espessura, tudo isso, tá? Sempre. Então, o que que acontece? Você vai, você apresenta uma caixa com esses blocos lógicos, aí a criança joga o dado e ela pega uma pecinha da caixa. Ela deverá pegar os pininhos de acordo com o que sair, então, por exemplo, ó, se ela tirar uma pecinha verde e no dado ela tirar cinco, ela tem que pegar cinco pininhos verdes, tá bom? Então, ganha o jogo quem tiver mais pinos e depois de terminar a última rodada combinada, né, vai ganhar quem teve mais pontos. E aí, a gente pode ter uma variante, porque a gente pode utilizar pinos grandes, pinos pequenos, tá? Bom, esse aí eu tô falando da importância dos blocos lógicos, principalmente, né, gente, vamos começar na educação infantil com isso, tá? Agora, vamos falar um pouquinho de classificação, que é outro tópico muito, muito, muito importante. Então, olha só, de acordo com o Piaget, como nós vimos, a classificação, ela exige da criança um raciocínio lógico que vai permitir esclarecer relações entre o todo e as partes, tá bom? Então, a criança, ela vai agrupar objetos por semelhança. Por exemplo, quando a gente até viu o teste que nós fizemos do Piaget, das fichinhas, então, nós temos fichinhas vermelhas, fichinhas azuis, a gente pede pra criança brincar, montar alguns materiais, ela vai classificar, ela vai fazer o grupo do vermelho, o grupo do azul, o grupo da fichinha verde, o grupo da preta, tá? Depois, a gente pede pra criança, pra eles separarem, utilizando qualquer critério. Então, por exemplo, ele pode separar utilizando o critério de cor, as fichinhas podem ser círculos, podem ser quadrados, ele vai separar utilizando o critério de forma. Feito isso, a gente vai pedir pra criança separar de outra forma, ou seja, ela tem que utilizar outro critério. Então, se ela utilizou no primeiro critério a cor, agora ela vai ter que utilizar a forma, depois ela vai ter que utilizar, de repente, a textura. A espessura, tá bom? Quando a gente tá falando de classificação, vamos lembrar que a gente tem grupos e subgrupos. Por exemplo, eu posso ter o grupo flores e dentro desse grupo eu tenho rosas, margaridas e orquídeas. Então, eu pergunto assim, eu tenho, vai, 10 margaridas, 15 orquídeas e 5 rosas, tá? Eles separam. Aí eu pergunto assim, o que tem mais? Mais rosas ou mais flores? Eles precisam entender que a rosa, ela faz parte de um grupo, que são as flores. Que nem eu tenho leão, gato, rato. Onde eu tenho mais? Mais ratos ou mais animais? Ela tem que entender que os ratos é um subgrupo da classe de animais. Então, é muito importante trabalhar a classificação com as crianças, tá? E aí a Camille, uma discípula aí de PAG, né? Ela vem falando da seriação e ela fala assim, que seriação é a capacidade que a gente tem de organizar objetos conforme uma dimensão quantificada. e sempre embasada nas suas propriedades. Então, por exemplo, pra criança seriar, é necessário primeiro que ela vai efetuar aí, né? No lógico dela, estabelecimento de relações entre os elementos de uma série. Então, por exemplo, a gente tem lá 10 bonequinhos com pequenas diferenças entre eles, tá? Então, a gente primeiro pede pra criança brincar bastante com o material. Ela brinca com o material. Ela vai desvendar esse material. Lembra que a gente falou do PAG? Das inteligências, a inteligência física, né? Que são as propriedades que a gente vê. E aí tem a lógica, que é a reflexão que faz. Então, primeiro ela vai brincar. Ela vai se apropriar do material, tá? Depois a gente vai pedir que coloque esses bonequinhos, esse material, em ordem crescente. Depois a gente pede que coloque em outra ordem. Por exemplo, decrescente. A ordem, gente, a sequência, ela deve ser definida pela criança, primeiramente, tá? A maneira como ela está organizada é que vai dar a capacidade da gente entender se essa criança já consegue seriar ou não, tá? Se ela coloca tudo uma grande, uma pequena, uma bagunçada, a gente vê que ela ainda não consegue ainda, tá? Outro aspecto importante aí é a conservação. Quando a gente viu a questão do PAG, ele destaca que antes de chegar ao conceito de número, é muito importante que a criança, ela se aproprie da conservação de quantidades, né? Tanto de grandezas de natureza discreta, quanto de natureza contínua. Então, por exemplo, ó, vamos pensar, conservação de quantidades discretas, né? Como eu falei. Então, vamos supor que a gente tem dez círculos pretinhos e nós temos dez círculos verdes e todos eles do mesmo tamanho. Então, a gente pede primeiro, sempre, pra criança brincar, tá? Ele monta, ele arruma. Depois, a gente pede pra criança separar utilizando qualquer critério. De repente, ela vai, então, utilizar o critério de cor, né? Porque nós tínhamos os pretos e os verdes. Aí, você que é o aplicador, o que você faz? Você fica com um grupinho e o outro fica com a criança. E aí, você vai solicitar, né? Que essa criança coloque os círculos do mesmo modo. E aí, vem a prova de conservação de número que nós fizemos. Tá bom? Que é muito, muito importante. Pra criança, se pode se apropriar do número, ela tem que ter essa conservação. Isso é discreto. Agora, conservação de natureza contínua. Aí, a gente vai usar as massinhas de modelar. Sabe a prova da massinha que nós fizemos? Ela escolhe uma massinha, você fica com a outra, você mexe na sua massinha. E aí, a gente vai ver quem tem mais que tem menos. Essa é a conservação que a gente fala de natureza contínua, tá? Aí, gente, a gente tem que falar um pouquinho sobre recursos pra construção de número. Nós vimos os materiais manipuláveis que a gente precisa, que são aqueles materiais manipuláveis estáticos que vão desde instrumentos de trabalho, como a lousa, o canetão, o giz, o caderno, o compasso, régua, esquadro, transferidor, calculadora, que a gente usa. Passando aí por ilustrações, que podem ser os desenhos que vão nos murais, discos, filme que a gente passa, gráficos, estatísticos, mapas, tá? Até como materiais de análise. O que é material de análise? Modelos geométricos, jogos de tabuleira, esses jogos, modelos sólidos, geométricos, tá? Tudo isso são materiais manipuláveis, estáticos pra criança, tá? Agora, tem também os materiais que a gente chama manipuláveis dinâmicos. Eles podem ser classificados como experimentais, que nem os softwares que a gente usa hoje, né? Tá bom? Então, olha só, gente. Materiais manipuláveis que nós temos, que é muito, muito usado, que é o que a gente trabalhou até na aula passada, material dourado, tá? Geralmente, material dourado, a melhor forma da cunha, ele é na versão de madeira, mas a gente pode confeccionar em EVA, tá bom? Esse material, ele possibilita muito a construção do número com o jogo da Eston Pot, que vocês viram, né? Quem que idealizou esse material? Foi a Maria Montessori, tá? E ele é muito utilizado aí, ensino fundamental 1, mas ele pode ser utilizado, né? Pra outros níveis, porque a gente consegue trabalhar os conceitos de décimos, centésimos, milésimos, potência, radiciação, geometria, tudo isso com o material dourado também. Bem, outra coisa que ajuda a gente nessa construção de número é o ábaco, né? Que ele pode ser usado pra construção de número. A gente usa ele pras quatro operações. Tem muitos tipos de ábacos, tem vertical, tem horizontal, né? E as pecinhas, elas se movimentam nas hastes. Cada haste é uma ordem aí do sistema de numeração. O outro, gente, são as barrinhas de Cousiné, que eu vou pedir que vocês tenham uma pesquisada nela. É muito bacana, porque tem cor. Cada cor representa um número e elas usam a medida de centímetros. Então, o número um, se eu não me engano, é a cor branca, ele tem um centímetro. Se não me engano, tem cinquenta na caixa, tá? A cor vermelha, acho que o vermelho que é o dois. O que ele vai ter? Ele vai ter dois centímetros, porque a criança precisa perceber que na vermelha comporta duas brancas. Dois centímetros, né? E vem cinquenta também. A gente tem verde claro, que se eu não me engano é o três, ele tem três centímetros. Depois rosa, lilás, é o quatro, tá? E aí, conforme o tamanho vai aumentando, também vai diminuindo a quantidade das pecinhas dentro da caixa. Esse material de cozinéria, ele é muito rico, gente, para o ensino de conceito de número, bem como de fazer e desfazer construções, cobrir superfícies, medir áreas e volumes, trabalhar e classificação, seriação, construção de gráficos, tá? Estudo das propriedades das operações, frações e decimais, decomposição de números, ordenação de números, o que mais? Até a resolução de problemas usa muito aí as barrinhas de cozinéria, tá bom? Então, pessoal, tendo isso, o que que fica para hoje? O que que vocês vão ter agora que fazer? Que eu vou abrir. Vocês vão preparar, eu quero que vocês preparem, três aulas. Uma para a educação infantil, duas para o ensino fundamental, que você vai escolher aí entre primeiro e segundo anos, tá bom? Para a educação infantil, eu quero que você prepare uma aula trabalhando classificação e seriação. Lembra, gente, eu quero uma aula mesmo com o objeto de conhecimento, a habilidade, a competência que está sendo trabalhada, tá bom? E como você vai fazer essa aula, né? A metodologia e a avaliação, tá bom? Você vai postar essa aula no Canvas. Para o primeiro ou segundo ano, você também vai criar uma aula de classificação e seriação. Ela vai ser um pouquinho mais complexa que aquela que você preparou para a educação infantil. E você vai preparar uma aula para trabalhar construção dos números até 20, tá bom? Então, boa sorte, bom trabalho aí, tô aguardando. Vocês têm até domingo, às 11h59 da noite, para postar esse material, tá joia, pessoal? Então, um beijo, beijo para vocês e até a próxima aula.